Olá, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire hoje, domingão, né? E parece que chegou a premiação da LBFF, né? Vamos lá então entrar aqui no Free Fire e vamos ver como que a gente vai estar resgatando essa premiação aí que tá muito bacana infelizmente a gente parece que não conseguiu bater a meta aí de um milhão, né? A gente vai estar se vendo agora nesse vídeo e vamos ver como que você vai resgatar, mano? Primeira coisa, você vai entrar no seu Free Fire tá? A gente vai vir aqui, ó, vamos ver aqui, chegou a escolha royale aqui da nova arma, né? que chegou dia 16, tem a recarga do fóssil dourada e amanhã vai estar chegando muita coisa bacana também então não perca, já se inscreve aí, ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo, belezinha? Olha, vamos fechar aqui, vamos ver aqui, é para estar aqui na caixa dos correios já chegou só a do paraquedas por enquanto, né? Porque foi esse paraquedas aqui se você não sabe como pegar esse paraquedas é só você clicar no quizinho que tá aí em cima para você estar coletando ele, que é o código, o código universal, o código infinito que foi postado, né? vamos ver se chegou mais alguma outra coisa aqui, para você coletar agora você vai vir aqui na parte de eventos, tá? Nesse calendáriozinho chegou aqui no calendário, olha só, isso aqui, deixa eu só falar primeiro para vocês aqui essa coisa aqui interessante que chegou aprenda a acender a chama, tá? De 23 de abril o Free Fire começa isso aqui, mano, se vocês notaram, teve uns dias já que apareceu no lobby um local onde você passa em cima e aparece a notificação ali de uma imagem que é aquela imagem a mesma que aparece lá naquela ponte dentro do mapa do Free Fire Bermuda, tá? tem ali as pegadas do bicho, tem um mapa, então vai vir um evento muito da hora vamos ver aqui o trailer antes de eu mostrar para vocês como pegar lá a parte toda ainda não tá dando de abrir, eu tô dando um errozinho ali em cima mas então tá, vamos logo lá, LNBFF7, vamos ver aqui o desafio, né? a gente, ó, tem esse desafio aqui que vai começar amanhã, segunda-feira amanhã, deixa eu ver se amanhã mesmo, é amanhã não, é terça-feira tá, terça-feira vai começar esse evento aqui onde você fica no top 10 em 5 partidas ranqueadas, né? BR ranqueada você vai conseguir pegar essa skin aqui, ó, muito da hora, né? a A94 é o Huracan pena que essa aqui da franquia Cobra não veio, né? não veio, é... tributada mas aí também tem aqui o do lance, a carga extra mais uma skin da carga extra, a segunda skin da carga extra e vai vir de graça, mano, porque é só você fazer 5 buiá na partida CS, tá? pode ser clássica ou ranqueada e você vai estar pegando ela também tem agora aqui a premiação da visualização como eu disse, aquela da skin, que é essa skin aqui a gente não bateu, a gente chegou pertinho se não me engano, foram 948 mil pessoas assistindo não bateu as 1 milhão, né? mas vamos pegar aqui 10 tickets de arma arroiada 10 tickets de diamante, 10 tickets da incubadora além do cartão de mudança de nome se você tá querendo mudar o nome e colocar a tag da sua guilda agora dá, né? de graça e aqui os prêmios da visualização que é essa que a gente bateu você vai escolher aí então um do Geos se você queira, né? esse aqui eu já tenho então essa aqui eu não vou pegar essa aqui também eu já tenho não vou pegar essa aqui eu também já tenho não vou pegar essa aqui também eu já tenho o que eu não tenho é essa aqui, mano que é bem bonita, velho achei interessante era bem simples e bonitona, né mano? vou pegar ela vou coletar ok, prontinho e já vou equipar ele também beleza? então dessa forma que você vai pegar basta entrar aqui e coletar além é também desse desafio aqui, né mano? jogando 150 minutos você vai pegar essa granada aqui, ó granada cibernética também isso aqui chegou ontem muita gente já pegou na minha conta secundária eu já peguei agora falta pegar aqui que eu ainda não peguei e também tem as dessas missões aqui beleza? mas de novidade por enquanto é isso, galera e a campeã foi a Laude que tá aqui, né? a Laude levou aí cara, eu fiquei muito feliz pelo Kronos que o Kronos durante 3 anos tentou aí sempre ficou em vice e agora ele tá lá, né? mano, com o troféuzão na mão beleza, galerinha? esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido deixa o likezão pra fortalecer se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos e eu vou ficando porque eu sou uma ponte fiquem todos com Deus e eu ó fui!